Música No dia 26 da nossa campanha de oração, 40 dias de celebração, nós vamos descobrir que existem histórias que parecem o fim, mas não é. Esse é o nome do nosso capítulo. Parece o fim, mas não é. E o capítulo vai retratar a história de uma pessoa muito especial aqui da nossa igreja, a Jaqueline. A Jaqueline hoje tem 32 anos de idade e o dom dela, o talento dela, é soltar a voz dela para louvar a Deus. Mas nem sempre foi assim na vida da Jaqueline. A Jaqueline teve uma paralisia cerebral, resultado de um parto mal realizado. E ela cresceu ouvindo todas as pessoas dizendo ao redor dela que isso foi um erro médico. E na adolescência dela, ela ficou então paralisada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque ela começou a nutrir um ódio terrível pela vida desse médico. Algo que se tornara imperdoável no coração dela. Tudo que aquele médico fez com relação à sua vida e fazendo com que ela ficasse agora completamente paralisada. E a sua vida parecia também que ia ter um fim. Porque esse era o fim da sua vida. Nutrir o ódio o resto da sua vida. Mas tudo mudou quando ela descobriu que Deus queria escrever uma nova história através da vida dela. Tudo mudou quando ela entendeu que a página da vida dela ainda estava em branco. E que Deus queria escrever algo novo para a sua vida. E aí ela se entregou completamente ao Senhor. Talvez nós também tenhamos passado por situações na nossa vida que parecia o fim. Mas na realidade ainda não era o fim. Deus tinha coisas novas e tem coisas novas sempre para escrever na nossa vida. E a Jaqueline descobriu isso. E através disso, através do aceitar a Jesus como salvador. Dessa entrega que ela fez da sua vida a Deus. O próprio Deus ajudou a perdoar esse médico. E a vida dela foi livre. Livre para louvar a Deus. Livre para soltar a sua voz como ela faz hoje para louvar a Deus. Muitas situações na nossa vida, como eu já disse, parece que são o fim. E eu gosto de uma ilustração. Quando a gente pensa que é o fim. Parece que nós estamos olhando um mosaico. Mosaico é uma obra de arte feita com vários pedacinhos. Muitas vezes esses pedacinhos são quebrados de outros azulejos, de outros materiais. Para formar uma imagem no todo muito bonita. Só que muitas vezes quando a gente vai olhar um mosaico muito de pertinho, bem próximo mesmo. A gente não vai entender qual é o resultado daquela obra de arte. Quando a nossa vida parece que está no fim. Eu acredito que nós estamos olhando para um mosaico bem de pertinho. Nós precisamos começar a sair cada vez mais de perto desse mosaico. E entregar a nossa vida cada vez mais a Deus. Para entender a obra de arte maravilhosa, linda. A história que Ele quer escrever na nossa vida. Quando nós sairmos atrás, darmos um passo atrás para entender essa história maravilhosa que Deus tem. Eu tenho a certeza que aquela história que parecia ser o fim. Na realidade, não era o fim. Deus tinha coisas novas para escrever através da nossa vida. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Que você possa pensar nisso. Quem sabe na sua história também parece o fim. Mas ainda não é. Deus tem coisas novas para escrever na sua vida. No nome de Jesus. Amém.